A equipe de investigação quer saber agora quem teria colocado o Daniele dentro de um carro e qual era a intenção do suspeito. A roupa que a menina usava no dia em que desapareceu vai ser submetida à perícia. Segunda-feira nós vamos ouvir essa criança cautelosamente, vamos conversar com ela. A psicóloga vai fazer uma conversa uma vez, uma sessão, duas, três, um trabalho psicológico. Nós temos diversas diligências para tirar limpo, diversos depoimentos para serem tomados. E diversas informações para serem esclarecidas. Daniele Doblerester, de seis anos, estava desaparecida desde a última terça-feira e foi encontrada hoje pela manhã neste sítio que fica a pouco menos de três quilômetros de onde ela mora. A menina foi encontrada pelo dono da propriedade pedindo socorro. Ô moça, ô moça, ela gritava. Ela falou para mim que o rapaz que pegou ela, disse que é um careca, disse que levou ela para o mato e tentou. Segundo ela, disse que quando ele soltou ela, ela saiu correndo. Daí ele quis agarrar e ela se enfiou o mato adentro e sumiu. Familiares da menina, ao saber da notícia, correram para o hospital, onde ela passa por exames e deve ficar internada pelas próximas 24 horas em observação. Qual foi a primeira palavra que ela falou quando viu a senhora? Ela só falava mãe, 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 mãe. Não só o que ela falava. A senhora é o bolu da pano. Seja chapa. E aí no lado da manhã dele.